então galerinha boa noite aí gente que está chegando no canal se inscreva e hoje o tutorial é de sonar vamos falar um pouquinho de sonar aí alguns minutinhos a gente já dá início nesse programa que é bem legal e tudo mais vamos vamos lá vamos abrir o sonar que aqui é falando e mostrando né vamos tentar ser assim tão focado aí na tela do computador se inscreva no canal para dar aquela moral e receber as novidades abre o sonar já abre assim ele tem até abrir aqui um canalzinho teste mas vamos lá vamos aqui no sonar esse é o sonar ele já tem essa barrinha aqui que ele já vem mesmo essa barrinha configurada e tudo mais mas se você quiser inserir fazer uma tubar personalizada você já vai lá ó e já vai saber o que que cada um funciona o que que é cada um ela control select sim tem muita tempo para mudar aonde mudar tem esse trans o esse layout aqui de de ação né que pode play o play dele né transporte que ele fala views e tem tanta coisa eu na verdade deixo aquilo lá o basicão mesmo somente o necessário mas você pode configurar e é por aqui entendeu sim que ela ficou só isso aqui que eu uso básico porque eu gosto de enxergar bem legal a tela então a dica para isso tudo isso aqui é para limpar passa depois eu vou mostrar options mid device canal de midi para onde vai se tem algum software de midi algum instrumento midi né ligado vai no options o áudio também tá lá ó general sua placa para onde está a saída do playback para onde está a saída do gravação aqui é o sample 44 sem normalmente o pessoal grava em 48 eu prefiro galera em 44 menos 100 onda brasa o buffer dele buffer size para controlar a latência aqui é o wave profile para descobrir a placa minha placa já está configurada é a delta 1010 aqui está o drive drive ásio para quem gosta de usar a mídia é o melhor é o que tem mais sim que é configuração né de more sim que é os drives né onde a placa a saída da placa os inputs e os alt inputs que são as saídas que a delta 1010 tem bastante coisa bastante saída aí para fone e tal dá para direcionar e os inputs que são os 11 10 canais né delta 1010 isso aqui na verdade nem sepa que é os buffers individuais 16 bits 24 mas eu acabo não usando isso aqui não mexo nisso aqui não que que eu mexo eu goste de dizer se o ano e tal tem o óbito global né que a pra onde vai aqui as datas aqui você pode configurar os display né o stop automático no stop no final da frase tira e coloca aí dando uma lida testando você vai entender melhor e o que cada uma coisa faz a gente vai dar um exemplo aqui é já é a configuração básica do da gravação se blend ou dia com a gravação simultânea o replace com a gravação que apagando a pista né dá para se configurar por aqui os datas para onde está indo a sua o seu ao normalmente quando o arquivo você cria o arquivo ele já cria a pasta de áudios vst aonde estão né para você adicionar o melodyne as coisas que o midi é que é um controlador se tiver entendeu o meu eu tenho eu uso aqui o alessis né deixa até configurado aqui o alessis 49 mas quando eu ligo ele já reconhece então voltando lá no celular então criou aqui a pasta vamos criar uma pista teste vou até criar criou mandou criar lá na pastinha lá o novo aqui né cliquei aqui no novo vai abrir isso aqui morrer no meia e ó tá lá teste certo ó não ele é o teste e agora quando eu salvar aqui pode ver que a openprojeto ele não aparece aqui ó teste ó tá vendo 00 teste parece um outro que eu criei aqui mas ele mesmo não aparece 00 teste 00 já criou porque eu salvei aí salvou aqui ó ele vai criar lá e os áudios vão estar aqui dentro desse arquivo 00 teste tem vídeo aula eu fiz aqui ó e os áudios tudo que a gente gravava é para essa pasta automaticamente é super simples e fácil de usar aqui são as pistas que ele já abre duas midi duas áudio aqui é o que é o que você quer usar na pista né o que você quer usar aqui é todos ou todas as funções estão aqui nome aqui são os canais para o canal que você vai gravar lá vem da onde o áudio né é um input e aqui o master para onde tá indo output tá mandando lá pro master e aqui se você botar o mouse aqui você vai puxar uma abinha que ela o som para onde vai aqui é é o não tá configurado a minha placa mas a minha saída é a um e dois aí eu vou com figura na minha saída tudo e dois tudo que vim para cá vai sair para cá e desse canal vai gerar o nosso master e tal e aqui você aplica os plugins da master se quiser e tudo mais vem já vem configurado um metrônomo e uma um um bus de efeito mas você pode criar quantos boi bus quiser o insert insert bus vai criando os bus ele vai abrir e você vai acertando lá puxando para o canal vou falar um pouquinho já que rapidinho daqui dessa água primeira salvou abriu e criou novo viu trex viu é essa aba aqui que a gente tá ligado lá o piano hall é a água do midi para você ver o canal e mediar só que a gente não tá ligado o midi quase não uso também console vai abrir lá a pista aqui ó um botãozinho que a gente já logo entende é isso aqui ó expandiu quando tem muito canal para você abrir e tal isso aqui é muito legal no funcionar cara muito legal passou a pista ele selecionou tudo ó agrupou e tal desagrupou muito fácil de mexer aqui embaixo renomeia pode até botar um ícone quero botar um ícone de bater alguma coisa que eu posso colocar pode puxar né ícone vai lá ó pode load dele você pode puxar de um outro lugar output é tudo aquilo que eu já tinha falado são esses botãozinhos aqui que é o canal da onde tá indo é para o master então ele já tá selecionado eu vou botar outro aqui ó vai aparecer opção master lá aí eu boto aqui master então vai vir tudo para o master e aqui ou tá o reverb que eu posso colocar aqui puxar para cá para o bus entendeu efec vai querer que vai mudar esse nome aqui ó o reverb reverb a lá mudou e aqui agora é o reverb ela tá vendo e escrever errado boa boa expandir ali ó o reverb eu acho que isso aqui é uma linha básica assim do que a gente tem eu vou falar daqui de como insertar os plugins aqui é tudo plugins áudio fx é plugin software sx são softwares de midi né que ele tem aqui já no sonar o ts tts um cakewalk que é o midi e o contact que a gente vai chegar lá vai colocar o contact tudo direitinho aí para gente tirar essa onda e passar para vocês pode que por hoje para não ficar uma coisa muito triste essa é a introdução aí aqui selecionou tudo ó deleta a lá deletor contra o z e refaz é aquilo mesmo contra o c e control é ver cole é do windows né galera já sabe e eu vou falar de todas essas menos aqui para a gente ir aos pouquinhos entendendo um pouco da plataforma e tudo mais que é que é esse recurso que é o sonar você vê que ele já divide aqui é muito bacana e a gente vai falar alguma coisa introdutória metrônomo você pode mexer e a gente vai falar de muita coisa legal aqui endereça para o canal canal que a gente está falando até gravar aqui para vocês oi 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 muito fácil de mexer endereçou tudo e não vai ter erro cara vamos fazer muito som nisso aí então agradeço aí quem teve aí na audiência de hoje fica ligado para participar e tá junto aí da gente e se embora a gente obrigado e se inscreva no canal em não se esquece se inscreva aí compartilha com os amigos que a gente vai falar muito legal do sonar e vamos lá